A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trabalho mais, vamos dizer assim, com as emoções humanas através das cores e trabalhando figurativo e retratando pessoas. E aqui atrás eu tenho um dos meus trabalhos expostos aqui na Galeria Urnitoínco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, falando do processo, eu trabalho com pintura a óleo, né? Mas, propriamente, eu faço muitos estudos de desenho, trabalho a composição. E é quando eu demoro mais, assim, escolhendo a melhor composição, o melhor desenho, algo que me agrada, né? Algo que vai ser interessante pintar, o estudo de cores. Depois desse desenho pronto, eu passo ela pra tela, trabalho com formatos grandes, né? Atualmente trabalhando com tela de dois metros. Faço um pequeno esboço com pintura acrílica mesmo, né? A acrílica, ela é mais fácil de se trabalhar pelo fato de diluir água, né? Então eu faço uma pintura prévia, um desenho prévio em tinta acrílica e depois eu parto pra pintura a óleo. Que aí é um pouquinho mais lenta, mas uma pintura mais ou menos em duas, três semanas, ela fica pronta. Digamos, do momento que eu começo a pintar, em umas duas, três semanas. E o desenho aí depende muito. E o desenho aí depende muito. E o desenho aí depende muito.